Porta-voce entre o integrado gestão crise, Rui Maria de Araújo, ratou declaração em dia, centro convenção dele, segunda semana nem. Rui explica, cidadão neberralo movimento, o hakat clandestina e a fronteira indonésia, se for escobot, a população em Timor-Larantoma, tamabela reta, andai, russi moras, Covid-19. Dados neberta, ira, ratu dukata, russi, periudo, rahu, estado emergência, to, ohim, total, ira, ema, cento e dez, atusida, sanulo, maka hakat clandestinamente, russi raiketan, ca russi fronteira. Russi total, né, quarenta e oito, ira, raiketan, batu gade, salele, nian, naim, walu, uesilo, nosa, kato, hamuto, cinquenta e oito. Rahu, russi, inicio, estado de emergência, maito agora. Ira, dia quinze de maio, lorraik, no dia dezesseis, kalan, o PF, kair, hamuto, koutu, cidadão, neinhat, e sir, neinhat, nehoutu, ira, raiketan, ca fronteira, uekusinianian. Tamba, número, caso, ira, província, NTT, indonesianian, aumenta, babe, be, khaneson, e, haute, miti, haona, estado, maior conjunto, FFDTL, UPNTL, ira, sala, de situação, centro, integrado, gestão de crise, dala, idatan, russo, ba, população, tomak, liu, liu, si, ra, ira, município, kovalima, município, bobonaro, no, região, administrativa, especial, uekusinianbenu, atu, tur, hakmatek, ira, dida, gneafatin, no, labele, hakat, ba, mai, ira, raiketan, ho, indonesia, rodinu, ne, labele, munu, barrisko, atu, retandai, moras, moras, COVID-19, no, lore, mai, hadai, tutan, ia, Timor-Leste, nelaran. Mas, que, número, positivo, COVID-19, e, indonesia, liu, província, Nusa, Tangara, Timur, saemakas, mai, beto, agora, govara, o Timor-Leste, sedauk, ira, decisão, rodinu, a, prolonga, tempo, estado, emergência, tamba, saia, processo, discussão, nelaran. Tuerdados Nbjemen, acessu-se província Nusa, Tangara, Timur, da daunê número caso confirmado COVID-19, e a província refere, quase rito no luresim, na Nidemate, não nem nem recuperado. Sida-le, Fátima, Jacinto Fuka, Tiamen.